Um casal de agricultores passou por momentos de terror nas mãos de criminosos. Durante a madrugada, um bandido simulou pedir ajuda. E sem imaginar o que poderia acontecer, a vítima foi ajudar e abriu a porta. Ele e a esposa foram agredidos e os criminosos conseguiram fugir. Seu aparecido ficou com vários ferimentos pelo corpo, por causa das agressões que sofreu durante o assalto. Às três horas da manhã, uma pessoa chamou por ele pedindo ajuda. O agricultor abriu a porta e foi rendido. Aí chegou e chamou por nome, falou, ô seu aparecido, uma voz macia, como se fossem aqueles pessoas conhecidas na nossa lei da redondeza, sabe? Pelo amor de Deus, eu afundei um carro meu lá na entrada do café de vocês lá, naquele barrão lá. Falei, ah, mas não dá para ir morar dessa não. Aí eu falei assim, mas coitado, chovendo, precisava dar uma força para ele. Estavam na propriedade que fica no distrito de Amadeu Amaral, um local de difícil acesso, seu aparecido e a esposa Eliana, que também foi agredida. Mesmo ferida após a agressão, Eliana Alves conseguiu fugir no momento de descuido da quadrilha. O agricultor e a esposa foram levados para o hospital de clínicas em Marília, onde passaram por atendimento. Os bandidos conseguiram fugir, levando cerca de cinco mil reais em dinheiro, implementos e objetos pessoais. Parentes ficaram assustados com a violência. Ah, eles estão traumatizados, né? Todos nós que acompanham aí o procedimento aí, que é muito ruim. A gente estava aí de madrugada, telefone toca, que a família está passando por esse momento, né? Seu aparecido está traumatizado e aos 57 anos nunca esperava sofrer tanta violência, principalmente por morar na zona rural. Não tinha acontecido uma coisa dessa com você? Não, não, comigo nada, graças a Deus, até hoje nada. Nada, nada. Obrigado.